A Luz A Luz veio ao mundo numa só missão Trazendo aos homens a salvação E os homens ingratos mataram na cruz Nosso Salvador, o Mestre Jesus E Deus por Seu Filho mostrou Seu poder Só tem vida eterna quem nele crer E Deus por Seu Filho mostrou Seu poder Só tem vida eterna quem nele crer A Luz veio ao mundo mostrando a verdade Para os homens de fé para a liberdade Curando os enfermos e ressuscitando Da morte pra vida com Ele levando A Luz veio ao mundo mostrando a verdade Para os homens de fé para a liberdade Curando os enfermos e ressuscitando Da morte pra vida com Ele levando E Deus por Seu Filho mostrou Seu poder Só tem vida eterna quem nele crer E Deus por Seu Filho mostrou Seu poder Só tem vida eterna quem nele crer E Deus por Seu Filho mostrou Seu poder Só tem vida eterna quem nele crer E Deus por Seu Filho mostrou Seu poder Só tem vida eterna quem nele crer E Deus por Seu Filho mostrou Seu Filho mostrou